Alô! É tão bom ouvir de novo a sua voz É só ele? É só ele Vou catar esse moleque Sai do... Deixei passar aqui Lucas Deixei passar aqui Vai planta Vou dar uma só nesse... Falei que era uma só, velho Corra Sai pra lá, motoqueiro Sai de perto do meu drone, filha da... Onde é que eu saio aqui agora? Meu Deus Olá, Marilene Olha o bagulho dele, ele me pegou Ai, ai Porra, que amor Nossa, mano O outro jogou o drone no fogo, mano Cê viu, mano Abaia, écha a morte Bora, Anthony Vem embora, Anthony Tô atrás de você, hein Caralho, mas que pinada que eu dei com esse cara, hein Ainda resta um agente inimigo virou Vai, caralho Ai, caralho Deixa ele vir esse viado Ha, ha Mano, não mata o cara, velho Vindo prestar socorro Mata, 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 mata Não, não mata, não Ela vai me matar, velho Não mata ele, não Não mata ele, não Ele pediu desculpa Desculpa o caralho Desculpa o caralho, filho Vai Mata, mata ele Mata ele, mata ele Eu tô filmando Puta merda Era pra tu matar ele, porra Não sabia Ó, vamo denunciar todo mundo aí Tem um cara ali em cima, mano Tem um atrás, Igor Tem um atrás Pegou rapendo, Igor Eu vi, eu vi, eu vi Tem um cara ali, hein Não tem mais outro lado Ó, Lucano, nós dois, né Lucano Vamo embora Garantiu essa porra de recruta O Igor tá mais perdido O def... Ah Já foi Ó a C4, ó a C4, ó a C4 Ó A C4, ó a C4 Bom, agora tem um Agora aparece um bagulhinho carregando Que tá desabilitando, mano Cuidado aí, mano Cuidado, não é mais fácil Os caras ter que ter cuidado comigo Caralho, mano, mas ninguém morre nessa porra Vamos entrar pelo alçapão, vem, vem, vem Cadê, vambora, morre E a vontade de pular aqui A vontade é grana Fudeu, mano Fudeu muito Pega na marrita Mano, os caras não saem do lugar, véi Nossa, matei ainda Vai, cara Morre, eu te macho, eu te macho Sai Pelo da puta Arrubado Não, não, vou fechar, vou fechar Vou localizar pelos inimigos Vai ficar aí Fecha, 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 fecha Quer uma mira? Eu não Vou botar choque aqui Eu vou ficar esperando aqui, mano Calma aí Tu abriu essa porra? Eu não entendi nada Se alguém inventar qualquer uma carga aqui Eu vou dar uma, mano No peito Tá todo mundo por trás Tá lá atrás, ô, o Luca Como é que você vai sair daí depois? Relaxa, tá Dá pra abrir aqui na frente, né Que eu tô Tá cheio de spin da operadora nova lá dentro Ah, vou ter que, vou ter que dar a volta por trás Olá, Marilene Caraca Jesus da porra, mano A operadora nova da gente Vai voar, vai voar Ah, eu vou morrer nos spins Eu vou deitar nos spins aqui Será eu vou morrer Vai logo Ela tem spin pra caralho, mano Você tem que ver o tanto que tinha ali, velho Olha lá, olha lá, olha lá Pronto, para ação A porra do eco aqui, mano Quebrei essa porra Ué Essa é o drone? Não sei Passou um drone aqui, mano Esse é o drone do cara Passa no meu drone Tacou o negócio Esse é o drone Eu vi o drone Tá vindo um cara aqui Peguei Eu vi ele pelo laser, mano Entrega essa porra, velho Eu vi o laser e meti bala no cara, mano Tá vindo outro aqui, ó Eu tô ouvindo ele Vem, tchutchuca, vem Vem Peguei Meu mano do céu Ah, tem ega nessa porra Ô, Luca Tenta quebrar o ega aí, Luca Ah, dentro Ô, Luca Tá miado, tá miado Aí dentro da salinha Dentro da salinha Deixa eu ver você É, é, aí Eu não tô assento por você, hein Quebra essa porra aí O eco deve estar atrás Ó Olha pra trás Vai, pula aí, pula aí Olha o eco atrás de você Nossa senhora Tá aí, tá aí, tá aí Pega, pega, pega Você fila da puta Aí Puta merda Ô, mano, esse cara do eco deve ser o mesmo do jacau que eu peguei, mano Ah lá Vou esperar isso aqui Vou esperar isso aqui Vou esperar isso aqui Ah lá Olha que tocar de dor Peguei a Ashe por trás aqui, mano Agora que tá todo mundo aí olhando pra esse lado Aí ficar na rua, duvido Ah, o defício tá ali também, ó Você entrou numa zona inimiga controlada Sai agora mesmo Nem te descobriram Inimigos eliminados Missão aliada Nem fedendo Tava no drone Não, não sei o que que esse cara tava aí, não Tava Marcando ali embaixo Será, mano? Sabe o que eu tava fazendo? Eu tava coçando o pé, né Por isso que eu parei Olhei e indo pro lado Eu tava coçando o pé com a mão do mouse Eu só tava andando, tá ligado? Que bosta, mano Na moral O cara pegou o drone aqui do maluco, mano Aí veio aqui fora com o drone do cara, velho Vou te comer a granada, seu arrombado Ah, o Lucas matou o cara, velho Vai tomar no cu Nossa, mano Não tem um cara aqui Dois caras dentro do banheiro Estão se comendo Não é possível Ah, deu uma dosada nele, fi Relaxa aí que é nóis Só planta, meu querido Tô na contenção aqui Deixa ele vir, mano Vou dar uma dosada nele, esse arrombado Eu disse Vou botar aqui mesmo Tô nem aí Meu Deus do céu Pega junto Nossa senhora Eu errei a primeira Mas foi bem Fui bem demais Eu também Eu tô errando todos os primeiros tiros Mano, mas os caras querem que você me mata mesmo, mano Me mata logo Caralho Vai, filhão Ah, lá, 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 lá Ah, que tal maluco, mano Caralho, cuzão Tu não viu, né, Zomaco? Morri Que? Vai, tomando com esse jogo, mano Será que ainda dá pra pegar alguém aqui, mano? Não, eu quero Foi um O cara passou seca aqui, mano Aham, doidão Ah, lá, morreu Tem um cara, tem um cara ali mesmo Tem um cara ali mesmo Nossa senhora Mais um, mais um Uhuhu Tá bem Tá bem, mãe Esse filha da puta Tô aqui engatinhado Tá aqui, tá vindo aqui Eu vim nele Caralho, vai tomar teu cu O que? O que? Eu acho que esse cara te matou na cagada, mano Ele atirou no nada Quer dar um seu buceta em alguém, mano Oh, foi, pai Tava indo quietinho pra cima de tu, Luca Quietinho Seu buceta Toma um seu buceta Ah, eu mato o cara, eu quero que mato Vai ser um seu buceta, lá Seu buceta Porra Carregando o do mundo Ah, moleque Preparei o meio Agora é o bruxo Elevei as a moto Hehehe Tchau, tchau.